Malta do aço, hoje é o último dia que eu estou ao volante deste carro a ser meu, a ser meu. Estou a ir agora direito ao estúdio do João, do Mecânica Sobre Rodas. Levo aqui, finalmente, as jantes 15 do Fiat Coupé. Estão aqui as jantes com os pneus ainda velhos. Vou ter com ele agora. Ele tem lá pneus novos para colocar no carro. É uma novidade da Auto Parts, agora também vão começar a comercializar pneus e vão ter cada vez mais marcas, modelos, medidas, etc. Como o meu patrocinador de pneus, que inicialmente tinha acordado comigo, patrocinado pneus para este conteúdo, nunca mais disse nada. Fugiu, desapareceu. Então o João disse, não me preocupes, vamos meter aí uns pneus. Não há de ser uns R888 para andar no track day. Mas as jantes vão acompanhar uns pneus novos. O carro vai todo prontinho, com a jantezinha, pneu, tudo à maneira. Agora fica por aí. Eu estou a ir levar o carro. Vamos montar os pneus, montar os pneus e as jantes no carro. Vamos ver como é que fica. Dar beijinhos ao carro. Deixar lá para eles lavarem, limparem tudo. Ver uma ou outra coisa que achem necessário para o carro ir nos trinques para o novo proprietário. E até ao dia do sorteio. Vá, acompanha aí neste último dia de PuntoGT. Quer um puxezinho? Ele puxa. Vai que rijo. Rijo. Vai, bora lá, meter pneus. Vá, bora lá, meter pneus. Vá, bora lá, meter pneus. Vá, bora lá,aliśmy o plano todo eu tesco. T jobbar lá para o nosso carro. Parece que ele encosta ao punteiro rápido, parece que ele encosta ao punteiro rápido. São João, estás a carregar bem? Olha, agora que eu vou dizer que eu vou dizer que eu vou dizer que eu vou dizer que eu vou carregar os pneus. Estás a carregar bem? É só para te filmar aqui no teu estúdio, este carro já não é meu, não tem nada a ver com este carro, como é que tens de carregar os pneus? Isso é senhora, a maneira, faltam quantos ainda? Faltam quantos ainda? Faltam, são quantos meus mandamos com o carro, podemos mandar só 3, gaga deixa estar. Então olha, para eu dizer à malta que já estamos aqui do teu ateliê não é João, vamos finalmente meter gentes novos nisto? E pneus? E pneus, e pneus, onde é que eles estão? Estão aqui, pneuzinhos novos e agentes novos. Hoje vamos a um centro alto, não patrocinaram mas foi onde se arranjou. A última hora, a última hora. Já lá tarde foi onde se arranjou. Posso dizer onde é que é não? Eu acho que sim, pode ser um gajo para onde chegaram para pagar alguma coisa a malta. Não, eu não quero pagar nada. Mas se não querem pagar nada não sabe. Vamos lá montar os pneus. Pois é malta do aço e já aqui estamos outra vez. Outra vez porquê? Não porque a gente tenha ido meter as jantes e voltado, se vocês repararem pela minha barba e aqui pela barba do John. Eu não tenho barba, tenho 20 anos. Isto foi outro dia. O que é que aconteceu? Isto foi outro dia e não, isto está a ser outro dia. O que é que aconteceu? A gente fomos montar os pneus nas jantes. Vou já aqui, só vos mostrar aqui as jantes. Destas aqui, já com os pneus novos. E quando chegámos lá, a nossa marcação... Caputo! 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 E não conseguimos fazer tudo no mesmo dia. Resumindo, tivemos que voltar, abortar o processo e vir cá o outro dia. O GT entretanto ficou cá e olhem, digam-me lá se eu não tenho razão que o carro estava mesmo a precisar de jantes e de pneus. Olhem como é que ficou o pneu de trás. Está mesmo nas últimas. Entretanto, deixámos aqui a carregar a bateria e para vocês verem que este carro está uma autêntica pérola. não sei se vão conseguir ver, mas olhem, o carro ficou aqui e não tem uma única babadela no chão. Uma única babadela no chão. Isto é ou não é um PUNTOGT? Como não se vê do aço um PUNTOGT que está farto do volume, nenhuma babadela no chão. Mas contra todas as apostas. Mesmo os mais aficionados do PUNTOGT isso vai morrer cedo. Olha para isto. Firmir como uma barca de ferro. Agora fiquem por aí que a gente vai só levantar o carro, montar as jantezinhas novas. Mas nós também temos que ver isso, é? Sim. E o João vai aqui mostrar o estado geral do carro, travões. assim um lá merecido. Vá, vamos lá montar as rodas. Isto está a subir na vida. Ouve. Estes pneus ao João. Ih, mas foram testados no autódromo. Estes foram testados no autódromo. Estavam todos comidinhos. Olha lá. Ninguém pode dizer nada porque estes foram testados no autódromo. Estavam todos comidos. Estava mesmo a precisar. A malta diz. Ai, não sei o que, tatã. Isto foi tudo testado no autódromo. Malta. Queriam saber o botão de emoção do PUNTOGT. Que lá está. O tal erro que eu disse que tinha feito. A gente colocou o cutout aqui. E, ou seja, se vocês virem, ele está muito baixo. Se vocês virem assim, ele está muito baixo. Vocês conseguem ver aqui que ele já levou umas valentes cavilhadas no chão. Mocadinhas. 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 O ideal a quem comprar o... O que é que comprar? A quem sair o carro seria puxar o cutout que está aqui. Puxar, 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 puxar e colocá-lo sensivelmente nesta zona. Em que ele aqui arrancasse para a panela final. E aqui viesse para a rua. Isso vai ser com o novo proprietário. Já temos aqui uma jantefora. Esta é a velha. Esta é a nova. É digamos que... Esta é muito mais giro. Para vos mostrar o estado do carro. João, temos aqui uns discos que já fizeram um track day, uma suspensão que já fez track day, ponteiras, transmissões, tudo novo. Tudo novo. Temos aqui também os tubos de travão novos. Aqui, todos XPTO. O que é que tens a dizer? Este carro, o tratamento que já levou track day, etc. Está bom tempo, está bom tempo. Aliás, nós próprios, temos que ser sinceros, nós não esperávamos que isto aguentasse. É verdade. Estávamos sempre um bocado. A gente próprios não tinha fé. A gente próprios... Porquê? Também por aquilo que a malta dizia, que o FIT não aguentava. O que é certo é que nunca fizemos nenhuma intervenção no carro. Sim, o carro está prontíssimo. Portanto, está aqui. Também o carro fez dois ou três mil quilómetros depois de pronto, vá quatro, sei lá... Não, mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Vá que tenha feito cinco mil quilómetros depois de preparado. Mas fez cinco mil quilómetros a fundo. Sim, exatamente. Mas pronto, esperemos que faça muitos mais na mão do futuro proprietário. E que o futuro proprietário mantenha nesta qualidade original. Sim, esteticamente de origem, só com power. Exatamente. Só com power. Vá, vamos já meter as rodas para ver como é que fica. Já temos aqui as quatro jantes impecáveis. Olha para isto. Esta jante fica mesmo bem aqui, meu. Aqui temos mais as outras duas. Impecáveis. É só cavalos, oh Joane. Aqui a nossa suspensãozinha. T.A. Techniques e as molos. E o João admirado do carro não tem babadas. Por acaso não tem. O João admirado do carro não tem babadas. Nada. Panorâmica geral do Punto GT. Com as jantes. Joane, bota isso para baixo para a gente vê-lo o assente no chão. todo lado, bor parts desist yemek. Tem, 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 tem... Olha, o cabelinho já senta no chão. Espetáculo, 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 malta, e está pronto, eu não tenho autorização para conduzir, vamos só ali fora ao parque para vocês virem como é que ele fica, João posso conduzir ou não? Não. Na mais uma voltinha? Nem mais uma corrida. Na mais uma voltinha? Nem mais uma corrida. Deixa lá ver como é que o bicho fica, põe-o a rodar! É meu misto, meu, é meu misto! Virei para a direita para a gente ver a máquina. Viuzinho Novo! Isso, chegou para trás! Já está ali debaixo da luz! Olhe para isto! Olhe para isto! Olhe para isto! Acabou! Acabou, não é meu cão? Está feito, malta! Espero que tenham curtido deste conteúdo. Eu acho que o carro ficou muito bom, muito, muito bom! Tract Day, Reactions... Pecámos um pouco porque não tivemos tempo suficiente para fazer os vídeos que queríamos, mas serviu de lição. Próximo projeto, começamos mais cedo, acabamos mais cedo e fazemos mais vídeos. Digam lá que isto não está uma peça! Compartilhem e GASH! GASH! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. É! Maravilha! Maravilha, Isla Mosezinha!